Assim, tenebroso em Minas Gerais. Declaro aberta a quinta reunião ordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Deputada Maria Clara, que todos são atleticanos nessa mesa. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Não é, Luizinho? Luizinho é atleticano. Atleticano, doente. Luizinho é atleticano. Atleticano. Nada, atleticano. Luizinho tem cada escolha. O Luizinho está sendo muito político, não quer falar que ele é atleticano, com medo de perder os eleitores de Alfenas. Eu não tenho biométrico. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do deputado Cristiano Silveira, presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização, convidando os membros da comissão de transporte, comunicação e obras públicas para audiência pública, realizada no dia 21 de março, às 9h30, com a finalidade de debater com a presença do diretor do DR a condição do tráfego das vias LMG 630 da Mata Verde a Almenara, LMG 638 de Jordânia a Almenara, LMG 638 de Almenara a Bandeira, LMG 405 de Jacinto a Santo Antônio do Jacinto, LMG 406 de Almenara a Rubim, é LMG 105 de Jacinto a Fronteiras do Vale, LMG 105 de Jacinto a Pedra Azul, LMG 205 de Joaima a Rio do Prado, LMG 406 de Palmópolis a Rio do Prado, LMG 406 de Almenara ao Distrito de Pedra Grande, LMG 105 de Pavão a Pedra Azul, LMG 214 de São Gonçalo do Rio do Rio Preto a Capelinha, LMG 405 de Rio do Prado a Felizburgo, LMG 211 de Capelinha a Setubinha. Ofício da Secretaria de Estado de Governo, publicado no Diário Legislativo de 14 de 3 de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.200 de 2023. Da senhora... E-mails enviados pelo Fale com as Comissões, da senhora Joyce Luciana Ventura Marques, moradora de Esmeralda, solicitando a ampliação do quadro de horários dos ônibus da linha 6.400 Santa Cecília, São Francisco de Assis, Belo Horizonte, ampliação do número de linhas de ônibus e do quadro de horários das linhas que ligam a regional Santa Cecília ao centro de Esmeraldas, uma vez que atualmente o trecho é atendido apenas pela linha C001. Senhora Ingrid da Silva Costa, moradora de Rio Novo, solicitando manutenção nas estradas rurais do município do trecho, que liga Guarani a Furtado de Campos. Senhor João Gabriel Freitas Santos, solicitando melhorias no transporte público metropolitano, tais como a implementação de um novo plano de integração das linhas metropolitanas ao metrô BH e do passe estudantil. Senhor Guilherme Gonçalves Rodrigues, solicitando a alteração do itinerário da linha 2.800, conjunto com o Fisco Belo Horizonte, para atender a Avenida Alterosas e o bairro São Mateus, bem como no quadro de horários, a fim de que sejam disponibilizados ônibus a cada duas horas. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 943, de 2015, no primeiro turno, deputado Céline do Sintrocel. Projetos de Lei nº 3.385, de 2021, no primeiro turno, e nº 1.032, de 23, em turno único, deputado Charles Santos. Projetos de Lei nº 1.173, de 2023, no primeiro turno, e nº 3.718, de 2022, em turno único, deputada Maria Clara Marra. Projeto de Lei nº 1.386, de 2023, no primeiro turno, deputado Thiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 294, de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros instalarem recipientes coletivos, coletores de lixo no interior dos veículos, acompanhados de mensagens educativas para conscientização dos usuários sobre a preservação ambiental. Autor, deputado Arles Santiago, relator, deputado Thiago Cota. Antes de passar a fazer a leitura da relatoria, gostaria de agradecer ao deputado Oscar. Obrigado, meu querido amigo Oscar Teixeira, pela presteza que engrandece tanto essa comissão, a sua presença. Deputado Oscar, que em tão pouco tempo já é um deputado que se diferencia pela sua capacidade de liderar a sua região e todos os interesses de Minas Gerais aqui nesta casa. É muito bom tê-lo como amigo. Aparecer no primeiro turno do Projeto de Lei nº 294, de 2019, de autoria do deputado Arles Santiago. O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros instalarem recipientes coletores de lixo no interior dos veículos, acompanhados de mensagens educativas para conscientização dos usuários sobre a preservação ambiental. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou favoravelmente a matéria, apresentando o substitutivo nº 2. Vem agora o projeto a esta comissão para receber, parecer, quanto ao mérito, conforme disposição do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 12º, do Regimento Interno. A proposição visa, através da autoria do deputado Arlin, argumenta que a educação ambiental está prevista na Constituição Federal e que a inexistência desses equipamentos nos ônibus incentiva o descarte inadequado de resíduos sólidos pela janela com prejuízos ambientais claros e importantes. Procedendo à sua análise, a Comissão Jurídica concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma substitutiva nº 1, que apresentou, em síntese, a proposta, propôs a adequação do texto para que a burocratoriedade da instalação dos dispositivos se limitasse aos contratos de concessão futuros e incorporou no projeto, ora em análise, o conteúdo atualmente vinculado na Lei 15.026 de 2004, que dispõe sobre a reserva de espaço para mensagem de interesse público em ônibus intermunicipais, propondo ainda ato contínuo sua revogação. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por seu turno, concordou com a tramitação da matéria, porém apresentou outro texto com vista a substituir a palavra lixo pela expressão resíduos sólidos, tecnicamente mais correta e utilizada pela Polícia Estadual de Resíduos Sólidos, pela Lei nº 18.031, de 2009. No que nos compete analisar, consideramos válida a tramitação do projeto entendemos que a instalação de recipientes, coletores e resíduos sólidos, popularmente conhecidas as lixeiras, nos veículos de transporte público é um fator indutor importante para reduzir o descarte indevido desses resíduos nas vias públicas associada à veiculação de mensagens de cunho de preservação ambiental, a medida potencializa seus efeitos de hindus a uma mudança de comportamento no curto, médio e longo prazos. Sobre a veiculação da mensagem de preservação do meio ambiente, opinamos por adequar o dispositivo principal da Lei nº 15.026, de 2004, que já está em vigor e que se encontra incorporada ao marco jurídico do setor de transporte estadual, como citado pela própria CETOP. Por fim, consideramos importante reinserir no projeto o transporte de cunho metropolitano, como prevê o texto original da matéria, em análise. O substitutivo nº 3, a seguir apresentado, busca incorporar essas ponderações. Portanto, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 294 de 2019 na forma do substitutivo nº 3 apresentado, e também pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça e do substitutivo nº 2 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Substitutivo nº 3, acrescenta o dispositivo à Lei nº 18.031, de 2019, que dispõe sobre a Polícia Estadual de Resíduos Sólidos e altera a redação da Lei nº 15.026, de 2004, que dispõe sobre a reserva de espaço para mensagens de interesse público em ônibus intermunicipais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a Lei nº 18.031, de 2019, que dispõe sobre a Polícia Estadual de Resíduos Sólidos, passa a vigorar a crescida do artigo 16, alínea A. Artigo 16, alínea A. Os veículos utilizados no transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros deverão contar com recipientes coletores de resíduos sólidos na forma do regulamento. Artigo 2º, artigo 1º da Lei nº 15.026, de 2004, que dispõe sobre a reserva de espaço para mensagens de interesse público em ônibus intermunicipais, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, os contratos de concessão do serviço de transporte intermunicipal e metropolitano incluirão cláusula que torna obrigatória a reserva de espaços no interior dos veículos destinados à divulgação de mensagens sobre pessoas desaparecidas, sobre a preservação do meio ambiente e outras de relevante interesse público. Artigo 3º, essa lei intervigou na data de sua publicação. Em discussão, projeto. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, os deputados que o aprovam. projeto de lei 1387-2023, em primeiro turno, que cria o selo amigo do motorista no âmbito do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências, a autora, a deputada Maria Clara Marra, relator, deputado Charles Santos. Com a sua ausência, nós redistribuímos a matéria, portanto, passamos a relatoria para o deputado professor Luizinho. Indago ao deputado Luizinho se há condições de fazer a leitura do projeto, do seu parecer. Sim, senhor presidente. A palavra, deputado Luizinho. Relatório. A proposição em epígrafe de autoria da deputada Maria Clara Marra cria o selo amigo do motorista no âmbito do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Vem agora para análise. Fundamentação. O projeto de lei em tela, o objetivo é criar uma distinção, um selo amigo do motorista, a ser conferida aos estabelecimentos que ofereçam pontos de apoio e de descanso aos caminhoneiros com determinadas características de segurança, conforto, conveniência e respeito à legislação trabalhista. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, não vislumbrou impedimentos à tramitação do projeto por considerá-lo aderente às regras de iniciativa parlamentar, de competência legislativa estadual e de garantias de direitos dispostos na Constituição Federal. Contudo, observou que a elaboração de regulamentos para possibilitar o cumprimento das determinações legais é de competência privativa do governador e que o estabelecimento de atribuições para órgão do Poder Executivo contraria o princípio da separação dos poderes. Com essa razão, e para adequar o texto da proposição à técnica legislativa, apresentou o substitutivo número um. Em nosso entendimento, de fato, os caminhoneiros cumprem um importante papel na economia e na sociedade brasileira, transportando bens para as diversas regiões do país em situações muitas vezes insalubres e indignas de sua relevante profissão. A criação do selo, em comento, soma-se às recentes iniciativas adotadas em âmbito nacional que beneficiam essa classe. Como a previsão de criação de pontos de parada e de descanso nas rodovias, a limitação de cargas, carga horária de trabalho, a instituição do vale-pedágio, dentre outras. Por esses motivos, tal como a comissão jurídica o fez, entendemos que a proposição merece prosperar em benefício da política estadual de transporte e trânsito. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1387-2023 no primeiro turno, na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputada Maria Clara Marra. Gostaria, primeiramente, de cumprimentá-lo, nosso presidente dessa comissão, que tem feito um trabalho brilhante apontando as dificuldades e desafios que nós temos enfrentado no Estado de Minas Gerais, quanto à nossa infraestrutura de transportes e de obras. Gostaria de cumprimentar também todos os membros desta comissão, a nossa equipe de assessores, e parabenizar, congratular e agradecer o amigo deputado Luizinho pelo seu parecer. É um projeto, de fato, que vem em consonância com as demandas do setor de transporte de cargas. Ele veio como um desdobramento de uma audiência que nós realizamos nesta comissão, nesta casa. A audiência teve duração superior a quatro horas, momento em que nós chegamos à conclusão de que precisamos valorizar os nossos motoristas. Hoje, as novas tecnologias que são empregadas nos caminhões realmente nos permitem um aumento da produtividade, mas nós não podemos nos esquecer dos gargalos do fator humano. E é por isso que nós criamos esse projeto, com o intuito de incentivar, ainda dentro das competências residuais dos legisladores estaduais, a nossa possibilidade de incentivar os empresários a acolherem esses transportadores, que vivem grande parte da vida nas rodovias mineiras e precisam de lugares de acolhimento, lugares de descanso, lugares em que possam ser acomodados com conforto, a fim de exercer com competência e excelência a sua profissão nas nossas estradas. Muito obrigada. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. A deputada e os deputados com a prova, pelo menos como se encontram, aprovado. Gostaria, neste momento, de parabenizar a deputada Maria Clara Marra por mais um projeto de lei brilhante que demonstra a competência da deputada ao trazer cada vez mais uma discussão que é de suma importância para Minas Gerais, que é a questão das nossas estradas, eu falo que nós temos um problema de excesso de carretas, nós temos um problema também na condução entre os seus motoristas e a conscientização do papel deles enquanto entes da sociedade, e também eu acho que a vossa excelência tem trago a esta comissão com a sua capacidade de diálogo com o setor um importante avanço para as nossas rodovias mineiras. Leve meu abraço ao seu pai, deputado Deiró Marra, prefeito da cidade maravilhosa e encantadora, que tem um café também tão melhor do que esse que nos é servido. Espero que você possa trazer não só para mim, mas também para a comissão. deputado querido amigo Deiró Marra. Deputado já está releito, Deiró já está releito, não está, deputada Maria Clara? Mas eu desejo que nós tenhamos lá um 2024 de muito sucesso para ele, para a sua administração e para a cidade. O que é bom tem que continuar, espero que a gente possa ver a nossa cidade cada vez prosseguindo e se desenvolvendo no rumo certo. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Projeto de lei 1229 de 23, em turno único, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dá denominação à rodovia LMG 806, do município de Ribeirão das Neves. O relator da matéria, deputado Serino Sintrossel, que opta pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, em discussão, encerra essa discussão, em votação o substitutivo número 1, pelo processo nominal, os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar, a favor, contra ou em branco. Como vota a deputada Maria Clara Marra? Voto sim, senhor presidente. Voto o deputado Luizinho? Sim. O deputado Tiago vota sim, portanto, aprovado o substitutivo número 1 e prejudicado o projeto original. requerimento 6013 de 24, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e mobilidade, pedido de providência para que sejam realizadas obras de intervenção e manutenção da rodovia MG 129, nos trechos de Ouro Preto a Ouro Branco, Ouro Branco a Conselho de Lafayette e Ouro Branco a Congonhas, bem como no buraco, na pista dessa rodovia estadual, no encontroamento com a BR-040, que completou dois anos de obras de manutenção e tem exigido desvio perigoso aos usuários. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento 6047-24, turno único, requer, seja encaminhada à Secretaria, a CEPLAG, pedido de providência para que os distritos e comunidades atingidos pela tragédia da Vale em 2019 sejam contemplados nos novos certames do Alô Minas, tendo em vista a importância da telefonia móvel no mundo globalizado e a reparação aos atingidos. Autor, Deputado Douglas Melo. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, mas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 6060-24, turno único, requer, seja encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Pedido de providência para que seja recuperada a BR-116 e recuperada e pavimentada nos trechos remanescentes a BR-367, considerando o mal-estado atual das vias e a sua importância para o atendimento às ocorrências de saúde em Minas Gerais. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, mas como se encontram, aprovado. Requerimento 6061-24, turno único, que requer seja encaminhado ao DR. Pedido de providência para a recuperação de rodovias na área de atendimento do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Rede de Urgência, Macro, Nordeste e Jequichonha, incluindo a LMG 630 de Mata Verde, Almenara, LMG 638 de Jordânia, Almenara, LMG 638 de Almenara, Bandeira, LMG 405 de Jacinta, Santo Antônio de Jacinta, LMG 406 de Almenara, a Rubim, MG 105 de Jequichonha, a Fronteiras do Vale, MG 105 de Jequichonha, a Pedra Azul, MG 205 de Joaína, a Rio do Prado, MG 406 de Palmópolis, a Rio do Prado, MG 406 de Almenara, ao Distrito de Pedra Grande, MG 105 de Pavão, a Pedra Azul, MG 214 de São Gonçalo do Rio Preto, a Capelinha, MG 205 de Rio Prado, a Felizburgo, MG 211 de Capelinha, a Citubim. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em votação e requerimentos, deputados com a própria discussão de encontro, aprovado, requerimento 6.204 de 24, turno único, requer seja encaminhado a Vivo Minas, pedido de providência para normalização e melhoria da qualidade do sinal da operadora telefônica do município de Camacho e sua zona rural, de forma a evitar a interrupção do sinal telefônico em decorrência de quedas ou picos de energia e mitigar as péssimas condições de comunicação e de acesso à internet, prejudiciais à produção agrícola e ao comércio da região. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em discussão, em votação, requerimentos, deputados com a própria discussão de encontro, aprovado. Requerimento 6.250 de 24, turno único, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providência para roçagem e limpeza nas margens da MG 230, no trecho que liga os municípios de Rio, Paranaíba e Serra do Salitre. Autor, deputado Bosco. Em votação, requerimentos, deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 4.066 e 4.078 de 2022, 798 e 785 de 2023. Em discussão, os pareceres, encerra-se a discussão, em votação, os pareceres, a deputada e os deputados com a própria discussão, encontram aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação das proposições da comissão, sobre a mesa, requerimento... Deputado Luizinho, deputada Maria Clara, como já é de costume dessa comissão, nós vamos fazer a leitura de todos os requerimentos, fazemos votação em bloco ao final, havendo necessidade, por parte de vossas excelências, de fazer o destaque, fazemos ao final, e votamos aquilo que for necessário ser destacado, ao final também. Requerimento 7.585 de 2024. A deputada que subscreve requer a vossa excelência do artigo 103 para a terceira linha A do regimento interno, seja encaminhada ao Ministério dos Transportes em Brasília, pedindo providência para a melhoria das condições da BR-367, especialmente no trecho que atravessa a região de Araçuaí, no Vale de Actiônia, em Minas Gerais, nos termos abaixo, passa a expor, diante dessa situação alarmante, solicito que o Ministério de Transporte tome as seguintes providências. Realização e conclusão de obras emergenciais do reparo imediato dos trechos mais críticos da BR-367, visando incluir condições mínimas de segurança e trafegabilidade, elaboração de um plano de manutenção periódica e preventiva da rodovia, a fim de evitar o agravamento das condições de deterioração e garantir sua conservação a longo prazo, investimentos em infraestrutura viária, como recuperação de pavimentação, sinalização adequada, implementação, implantação de acostamentos e instalação de dispositivos de segurança, visando melhorar as condições de tráfego e reduzir o risco de acidentes, acompanhamento de fiscalização constante por parte do Ministério do Transporte para garantir a execução adequada das obras e a efetividade das medidas adotadas para melhorar, para melhorias da BR-367. Deputada Lohana. Requerimento 7.636 de 24. O deputado que subscreve requer pedido de providências para o recapeamento asfáltico da rodovia estadual MG 344, que liga o município de Ibiraci, a divisa do município de Franca, São Paulo, essa providência se torna urgente devido ao péssimo estado de conservação atual dessa rodovia, com longo histórico de acidente. Deputado Ulisses Gomes. Requerimento 7.642 de 24. O deputado requer seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Identificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido por informações sobre o cronograma de execução das obras de recuperação da MG C-122, no encontro-o-carbamento com a BR-251, incluídas no Provias, que visa a pavimentação de todo o trajeto que liga os municípios de Francisco Sá, Janaúba, Nova Porteirinha, Porteirinha, Mato Verde, Monte Azul e Espinosa, e vai até a divisa com o Estado da Bahia. Sala de Comissões, 21 de fevereiro de 24. Deputado Leonidio Bolsas. Requerimento 7.645 de 24. O deputado requer seja encaminhado a ser infra-pedido de providência para a necessária e urgente recuperação da MGC do 383, que liga Maria da Fé, a Itajubá, que se encontra com vários pontos de afundamento de pista, chegando a desníveis de até um metro, sem sinalização, o que tem provocado acidentes, além de trechos com desmoronamento de barreira, com tráfego em uma única pista, deslocando em grave risco quem por ali trafega. Segue documento anexo com a localização dos trechos com maior periculosidade. Deputado Ulisses Gomes. Requerimento 7.647. Deputado requer seja encaminhado ao DR pedido de providência para a instalação de quebra-mola, sonoro e placas de sinalização de 40 quilômetros na entrada do Distrito Santa Rosa, em Montes Claros. Deputado Gil Pereira. Requerimento 7.648 de 24. Deputado requer a CINFRA e ao DR e ao DENIT e ao DR de Coronel Fabriciano e ao DR de Belo Horizonte pedido de providência para que o recapinhamento toda poda e limpeza da LMG 425 e liga o município de Timóteo ao Distrito de Cava Grande, no município de Marliéria. Deputado Saireno Sintrocel. Requerimento 7.649 de 24. Deputado requer ao DR em Belo Horizonte e ao DR de Coronel Fabriciano pedido de providência para a realização de limpeza, de podas e limpeza em toda a extensão da LMG 760. A vegetação que avança sobre as pistas da LMG 6.760 aumenta significativamente os riscos de acidentes prejudicando a visibilidade e a capacidade de tráfego tanto para veículos automotores como também para bicicletas. Deputado Saireno Sintrocel. Requerimento 7.650 de 24. A deputada requer seja encaminhado a CEINFRA pedido de providências para a realização de melhorias na linha verde, MG 010. Havia necessita de intervenções como manutenção de pavimentação, renovação de marcações viárias, substituição das defensas metálicas danificadas e manutenção de placas de centralização tanto horizontal quanto vertical. Destacamos que o pedido semelhante foi feito através do requerimento 2.338 de 2023, porém, as reclamações dos usuários persistem, o que faz necessária a reinteração do pedido desse requerimento. Sala de Comissões, 2 de maio de 24. Deputada Nayara Rocha. Requerimento 7.651 de 24. O deputado requer seja encaminhado a CEINFRA pedido de providências para que se proceda a manutenção e iluminação da MG 010, especificamente no trecho compreendido entre o posto da Polícia Militar e o bairro de Santa Clara e Vesposinhano. Recentemente, temos recebido relatos de motoristas que trafegam nessa via, indicando a ausência de luminosidade ao longo do referido trecho. Tal situação compromete significativamente a visibilidade da sinalização, gerando insegurança e potencializando os riscos para os condutores que utilizam essa rota. Sala de Comissões, 2 de maio de 24. Deputada Nayara Rocha. Requerimento 7.652 de 24. A deputada requer seja encaminhado a CEINFRA pedido de providências para a capina em toda a extensão da MG 424, especialmente nas proximidades do Cartódromo, localizado em Vesposinhano. Com a chegada das chuvas recorrentes, houve um crescimento significativo do mato ao longo da rodovia, especialmente nas áreas da desacente, dimensionando o Cartódromo. Essa situação tem gerado preocupação entre os motoristas e pedestres que utilizam essa via, uma vez que o excesso de vegetação compromete a visibilidade e, consequentemente, a segurança do tráfego. Deputada Nayara Rocha. Requerimento 7.654 de 24. A deputada requer seja encaminhado a CEINFRA, pedido de providências para a realização de trabalhos de recuperação e manutenção da rodovia AMG 1640, rodovia José Virgílio de Resende, que liga o município de Itumuirim, a BR 265. A situação precária em que se encontra esse trecho rodoviário, especialmente após as frequentes chuvas, resultou na formação de buracos e ondulações. Essa condição representa um sério risco à segurança dos usuários da via. Deputada Nayara Rocha. O requerimento 7.655 de 24. A deputada requer seja encaminhado a CEINFRA, pedido de providências para que seja realizada com urgência uma vistoria no viaduto da saída 26B, localizado na AMG 010, em Vespasiano. Segundo relatos de motoristas que tráfegam nessa área, uma cratera se formou abaixo do viaduto, representando um risco eminente ao pilar de sustentação da estrutura, torna-se indispensável e urgente a realização de uma vistoria técnica para avaliar a extensão dos danos e tomar medidas necessárias para garantir a segurança dos usuários da via. A preservação da integridade estrutural do viaduto é fundamental para evitar possíveis acidentes e interrupções no tráfego. Deputada Nayara Rocha. Requerimento 7.657, de 24. A deputada requer seja encaminhado a CEINFRA, pedido de providências para a capina nas margens da AMG 424, especialmente na altura da entrada do bairro Botânico, Jardim da Glória, em Vespasiano. Com a chegada das chuvas recorrentes, houve um significativo crescimento do mato ao longo da rodovia, especialmente na área da entrada do bairro Mônaco, Jardim da Glória. Esta situação tem gerado preocupação entre os motoristas e pedestres que utilizam essa via, uma vez que o excesso de vegetação compromete a visibilidade e, consequentemente, a segurança do tráfego. Deputada Nayara Rocha. 7.659, de 24. Requerimento da deputada Nayara Rocha. Ela requer seja encaminhada à Secretaria de CEINFRA, pedido de providências para a realização do trabalho de recuperação e manutenção da rodovia MG 424, entre os municípios de São José da Lápe e Vespasiano. A situação precária em que se encontra esse trecho rodoviário, especialmente após as frequentes ocorrências das chuvas, resultou na formação de buracos e ondulações. Essa condição representa um sério risco à segurança dos usuários da via. Requerimento 7.661, de 24. A deputada requer ao DR e à Secretaria de Estado de Infraestrutura pedir de providências para análise do projeto de implantação de um acesso no Botafora Donadora, localizado no MG 424, trecho de entrada da MG 010, Pedro Leopoldo, a quilômetro 1.87, do lado esquerdo, conforme o protocolo no SEI, do número 2300, 01-0088-564, de 2023, barra 43. Destaco que todo o acesso de veículos, inclusive de caminhões, está sendo feito pelo bairro para chegar na rodovia, o que tem causado transtorno das vias locais, além de possibilidade de danificar a pavimentação. sala de comissões, de 12 de maio, deputada Nayara Rocha. Requerimento 7.662, de 24. A deputada requer a COPASA pedido de providências para que se proceda com intervenção para sanar o vazamento de água que está ocorrendo na rua Santo Inácio, número 75, no bairro Cabana, em Belo Horizonte. Conforme relato dos moradores, o vazamento persiste na forma contínua e, diante dessa situação, é imprescindível a realização de uma vistoria no local a fim de identificar a origem do problema e adotar as medidas necessárias para a sua correção. Deputada Nayara Rocha. Só deu Nayara hoje. Requerimento 7.663, de 24. A deputada, requer à Secretaria CINFRA pedido de providências para que se proceda com a verificação e manutenção preventiva da iluminação pública MG 010, na altura do quilômetro 1718, trevo de acesso à MG 424, ao quilômetro 2829. Segundo informações dos motoristas, a falta de iluminação tem prejudicado a visibilidade da via, trazendo riscos aos seus usuários. Deputada Nayara Rocha. Requerimento 7.665, de 24. A deputada, requer, junto à CINFRA, pedido de providências para que se proceda à manutenção da instalação da iluminação na MG 010, especificamente ao ponto de ônibus localizado no bairro Morro Alto, no sentido em direção ao aeroporto. Conforme relatos de moradores, a ausência de luminosidade adequada tem contribuído para um ambiente de insegurança, dado que os motoristas trafegam em alta velocidade pela via. deputada Nayara Rocha. Requerimento 7.666, de 24. A deputada requer, a CINFRA, pedido de providências para implementação e iluminação ao longo da MG 010, no trecho compreendido entre o bairro de Argin da Glória e o galpão do Mercado Livre. De acordo com os relatos dos motoristas que utilizam essa via, a carência de iluminação compromete significativamente a visibilidade da sinalização, resultando em uma condição de segurança aos usuários que trafegam na via, em especial aos condutores de veículos. As comissões de 2 de março, deputada Nayara Rocha. 7.667, de 24. A deputada requer, seja encaminhado à Secretaria, a CINFRA, pedido de providências para que a implantação, instalação e iluminação da MG 010, na divisa dos municípios de Lagoa Santa e Vesposiano. Conforme relatos dos motoristas que transitam por essa via, a ausência de iluminação compromete a visibilidade na via e dá sinalização, gerando condições de insegurança para os seus condutores. Deputada Nayara Rocha. 7.669, de 24. A deputada requer, seja encaminhada à CINFRA, pedido de providências para a realização de capina no canteiro central da Quimargeia, a MG 424. A vegetação presente nesse local tem comprometido a visibilidade dos motoristas, dificultando a dignificação de veículos e animais que podem surgir repentinamente, representando risco para a segurança viária. Deputada Nayara Rocha. Requerimento 7.672, de 24. O deputado requer, seja encaminhado à Polícia Rodoviária Federal em Brasília, pedido de providência para fortalecer urgentemente a fiscalização e a segurança ao longo da BR-381, especialmente no trecho que, entre os municípios de Antônio de Nova Era, onde um aumento preocupante de denúncias de assaltos e veículos de carga e automóveis de passeio, tem sido notado. Deputado Céline do Sintrocel, requerimento 7.714, de 2024. O deputado requer, seja encaminhada à Secretaria de ASEINFRA, pedido de providência para que haja a devida manutenção e revalidação do anel viário responsável por ligar à BR-262 à LMG-798 na altura dos bairros Conjunto Mira e Maringá, 1 e 2, na cidade de Uberaba. Deputado Bosco, requerimento 7.723, 24. O deputado requer, seja encaminhada a CEPLAG, pedir providências para que a comunidade da Chácara Barreiro, no município de Antônio Dias, seja incorporada ao cronograma do programa Lô Minas, garantindo, assim, acesso à internet e à telefonia móvel. Deputado Céline do Sintrocel, requerimento 7.726, 24. O deputado requer, seja encaminhada a CINFRA e ao DR, e ao DR também de Coronel Fabriciano, pedir de providência para que sejam realizadas operações de limpeza das canaletas e capina da vegetação que margeia a MG-904.020, rodovia que liga o município de São João do Oriente e a BR-458. Deputado Céline do Sintrocel, requerimento 7.733, de 24. O deputado requer, seja realizada audiência pública para a apresentação do debate do plano de autórgata para a realização de leilão da BR-381, que consolida o edital do novo modelo de concessão do trecho da rodovia compreendido entre Belo Horizonte, governador Valadares, parceria do Sintrocel. Requerimento 7.761, de 24. O deputado requer, seja encaminhado a CEINFRA, pedido de providência para que seja realizada em caráteria e emergenciar obras de revitalização e manutenção da rodovia MG-259, em especial no texto que liga os municípios de Serro, a Sabinópolis, conforme vídeos e relatos de motoristas que transitam pela região e trafegabilidade está severamente impactada, de tal modo que o trecho de 40 km tem sido percorrido por mais ou menos duas horas. Deputado Betão, requerimento 7.812, de 24. O deputado requer, seja encaminhado ao DENIT, pedido de providência para intervenção urgente no processo de erosão ocorrido na estrutura de Ponte Torta, na BR-381, situada em João Molevagem, deputado Serrinho do Sintocel. Requerimento 7.818, de 24. O deputado subscreve, requer a vacina no termo do artigo 103 para ter ser alineado o redimento interno, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providência para o recapeamento da MG-T381 entre os municípios de Divino, da Laranjeiras e Mantena. Deputada Beatriz Serqueiras. Serqueira. Estou nem respirando. Requerimento 7.829, de 24. O deputado requer audiência pública para discutir o projeto de lei complementar do governo, dispõe sobre a relação de trabalho intermediadas por empresas operadoras de aplicativos de transporte remunerado, privado, individual, de passageiros em veículos e automotores de duas rodas e estabelece mecanismo de inclusão previdenciária e outros direitos para a melhoria das condições de trabalho. Deputado Carlos Henrique. Requerimento 7.840, de 24. Deputado, requer seja realizada visita às casas interditadas aos imóveis aos seus redores e toda a área atingida pela ruptura de ramais de fornecimento de água e esgoto da Copasa no bairro Monte Castelo no município de Contagem para verificar e ouvir os moderadores em loco e comprometimento da região e situação geral e o andamento de procedimentos acordados entre a Copasa, Ministério Público de Contagem, Prefeitura Municipal e a população local. Deputado Céline do Sintrocel. Requerimento 7.841, de 24. Requer seja encaminhado à Copasa e à Arçai Minas Gerais e à Prefeitura Municipal de Contagem. Pedido de providência para que encaminhe a Comissão de Transporte e Comunicação e Abras Públicas da Assembleia de Minas Gerais o contrato de concessão entre a Copasa e a Prefeitura de Contagem e todos os seus aditivos. Deputado Céline do Sintrocel. Requerimento 7.842, de 24. O deputado requer seja encaminhado à Prefeitura e à Prefeitura de Contagem. Pedido de providência para agilização do processo de discussão acerca da situação do IPTU dos Imóveis no bairro Monte Castelo atingidos pelos problemas de prestação de serviço da Copasa e sua devida suspensão. Deputado Céline do Sintrocel. Requerimento de comissão 7.843, de 24. O deputado subscreve, requer, junto à Copasa, pedido de providência para que, em caráter emergencial, seja garantido aos moradores que tiveram suas casas interditadas ao bairro Monte Castelo em função de rupturas dos ramais de fornecimento de água e esgoto. a apresentação de um programa físico-financeiro dos procedimentos necessários para o enfrentamento devido do problema, o escoramento dos imóveis afetados e a retirada e a destinação adequada dos imóveis que se encontram nas casas interditadas, as devidas indenizações dos bens imóveis, levantando-se em conta o valor da propriedade, das edificações e das benfeitorias, dos bens imóveis identificados e deteriorados pela interdição e por danos morais, bem como o calendário e o período das negociações. Deputado Sérgio Centrocel. Requerimentos de comissão 7.844-24. O deputado requer que seja encaminhada à Copasa pediu providência para que, em caráter emergencial, sejam garantidos os moradores do entorno das casas interditadas no bairro Monte Castelo em função das rupturas dos ramais fornecidos, fornecimento de água e esgoto. A apresentação de um cronograma físico-financeiro dos procedimentos necessários para o enfrentamento definitivo do problema, com a contenção de progressão da degradação do solo para evitar o comprometimento de novas casas, verificação e análise possíveis para novas áreas degradadas e do estado atual das casas do entorno da área crítica e o plano de ação correspondência, a substituição, reestruturação e a reforma de rede de água e esgoto, bem como a implantação de um sistema de drenagem eficaz e discussão sobre a destinação da ocupação das áreas remanescentes. Deputado Sérgio do papel do ciclismo como opção de transporte saudável, econômico e eficaz, a infraestrutura e as medidas necessárias para o seu fomento e ampliação de direitos e benefícios para quem optar pela bicicleta como meio de transporte, esporte ou lazer por ocasião do lançamento da frente parlamentar do desenvolvimento do ciclismo em Minas Gerais. Sala de comissões, 1º de abril de 24, deputado Céline do Sintrocel. Em votação os requerimentos dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos. Passo a presidência para a deputada Maria Clara para apreciação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão nº 7.872 de 2024. Os deputados que subscrevem requerem vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º alineado ao regimento interno seja encaminhado ao governador de Minas Gerais pedido de providências para que realize dentro das possibilidades legais o percurso do trecho do possível trajeto do Rodoanel Arco Metropolitano com o objetivo de analisar em loco junto aos prefeitos os impactos econômicos, ecológicos e logísticos da obra prevista para ser iniciada em 2025, tendo em vista a participação efetiva do Executivo junto aos municípios. Sala de comissões, 1º de abril de 2024, deputado Charles Santos deputado Thiago Cota em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao nosso excelentíssimo senhor presidente, deputado Thiago Cota. Obrigado, minha querida deputada Maria Clara. Eu acho que é muito importante esse tema, é um tema que eu já venho acompanhando há bastante tempo, juntamente com o deputado Charles e tantos outros colegas nessa casa. Eu acho que o importante agora é que a gente possa dar nossa contribuição em loco para que a gente tente mais uma vez buscar um consenso entre as prefeituras da Grande BH, o prefeito de Belo Horizonte e o governo do Estado, porque, afinal de contas, todos nós que usamos o anel, que usamos essa importante via de acesso a Belo Horizonte e a Grande BH, pretendemos com essa audiência buscar celeridade para que a gente possa também trazer respostas à sociedade, afinal, a sociedade não pode ficar esperando a boa vontade de um consenso que não tem vindo durante essa discussão do novo trajeto, que corresponde ao anel da Grande Belo Horizonte. Indago aos deputados se nesse momento há alguma discussão a ser tratada nesta comissão. deputada Maria Clara tem todo o tempo necessário para poder fazer a explanação que, porventura, necessitar nessa comissão. Sr. Presidente, deputado Chacota, obrigada pela oportunidade de uso da palavra nessa comissão que tem sido um grande ferramental para que nós possamos pontuar, sobretudo, ao governo de Minas, os gargalos que temos enfrentado com as concessões. Aqui está o deputado Luizinho, faz coro a essa luta que nós temos colocado em face da concessionária EPR, tanto no sul de Minas e agora no Triângulo Mineiro. Não é de hoje esse posicionamento nosso. Eu fui a primeira deputada da região a apontar a dificuldade que nós enfrentaríamos quando eu assumi o mandato, o edital, tudo já estava convolado, nós já tínhamos a concessão admitida pelo Estado. A BR-365 já havia sido estadualizada e, posteriormente, foi concedida pelo governo do Estado de Minas. E hoje, o que nós estamos vendo lá com esse período de chuvas veio para confirmar as tantas audiências que nós fizemos ao longo de 2023. Fiz audiências em patrocínio, fiz audiências aqui na Assembleia, algumas delas duraram por mais de seis horas. Ambos os senhores estiveram conosco também, tiveram a oportunidade de pontuar as suas insatisfações em relação ao que dispunha o edital. Na BR-365, que liga patrocínio ao Berlândia, um trecho que tinha uma recomendação pelos estudos da Universidade Federal de Uberlândia de duplicação integral dos 130 quilômetros. Infelizmente, foi abarcada pela concessão com a duplicação de 26 quilômetros rumo ao Berlândia e apenas 10 quilômetros contemplando a cidade de patrocínio. Pessoal insatisfeito e com razão. É uma demanda legítima, afinal de contas, são dois pedágios com valor superior a R$ 12,00. A ida e a volta fica em mais de R$ 50,00. E hoje, estamos chamando o asfalto da BR-365 de asfalto aspirina. Por quê? É um asfalto que, assim como comprimido efervescente em contato com a água, se dissolve. Infelizmente, nesses últimos dias de chuva, ficou escancarado o descaso da concessionária PR, não só da concessionária, mas do governo do Estado de Minas em fazer essa irresponsabilidade de conceder essa rodovia, de lutar para que ela fosse estadualizada e concedê-la sem os mínimos critérios possíveis de fiscalização, tendo em vista que nós não temos uma agência reguladora que possa contingenciar e estabelecer esses critérios de fato de fiscalização. Na época, nós tivemos e hoje resta num silêncio sepulcral a deputada da cidade, deputada federal, que quis defender o projeto, o nomeou como o melhor projeto executivo e hoje a cidade, infelizmente, está em frangalhos, a população toda insatisfeita. Eu cheguei no meu primeiro mandato, no meu primeiro ano, já com esse abacaxi para descascar e até hoje sou a única deputada que entrou na justiça. Em face da omissão do silêncio de outros representantes, do próprio governo do Estado, nós estamos aguardando decisão de dois tribunais. Então, fica aqui essa nossa manifestação de repúdio ao que foi feito na nossa região. Nós temos um programa de exploração das rodovias admitido pelo governo do Estado, que tem mais de 800 páginas, pelo visto, nem a concessionária leu, porque ela não está ciente dessas responsabilidades e daquilo que é atribuído a ela, o período de manutenção, enfim. Mas, para além disso tudo, contextualizar isso aqui com o projeto que nós temos em pauta hoje, a votação do veto do pedágio, nós temos o projeto 25464, que foi aprovado aqui de autoria do deputado Marquinhos Lemos, foi aprovado aqui na Assembleia, recebeu um veto do governador, é um projeto que prevê a possibilidade de uma implementação, de uma cobrança única para os veículos que estão em trânsito e que voltam para seus destinos entre 5 e 22 horas do mesmo dia. O projeto veta isso, mas eu estou aqui para me posicionar para dizer que eu irei contra esse veto do governador, acho que é tarefa nossa enquanto representantes das nossas regiões e, acima de tudo, não só das nossas regiões como das nossas rodovias, de uma malha rodoviária que nós queremos resgatar. Infelizmente, nós assumimos o mandato, não é, Luizinho? Com o Estado das malhas, da malha rodoviária do Estado em progressivo sucateamento e, infelizmente, não conseguimos hoje vislumbrar uma atitude concreta do governo do Estado de Minas para a recuperação, sobretudo, no que tange as concessões que foram realizadas. Então, fica aqui esse manifesto, o encaminhamento pela derrubada desse veto. Convido a vocês, eleitores, acompanharem os votos dos seus respectivos deputados e aqui não somente deputados estaduais como deputados federais. Deputado Nicolas, que foi majoritário em diversas cidades, principalmente cidades da nossa região, deputado que até hoje não se pronunciou, não cobrou do governo, não fez nenhum adendo na dificuldade que nós temos enfrentado, não só com as concessões, mas com a recuperação como um todo da nossa malha rodoviária que ainda está na competência da manutenção do Estado. Além disso, senador Cleitinho, fica aí também essa chamada, só colocar a placa em cima de buraco não vai resolver o nosso problema não. Muito obrigada. Eu vou falar um negócio, meu prefeito, Deiromarra, deve estar orgulhoso hoje, essa deputada que chega, faz a diferença nessa casa, realmente mostra a sua competência, coloca o dedo na ferida e tenha certeza, deputada Maria Clara, que essa comissão sempre estará à sua disposição para que a gente possa fazer um bom debate, para que a gente possa levar à frente também essa discussão, envolver toda a sociedade e cobrar aquilo que é devido também junto ao governo do Estado. Parabéns pela atuação de vossa excelência. Senhor presidente, me permita, também gostaria de... Achei que se Luizinho ia convidar agora a Maria Clara para filiar o PT com esse discurso bonito da Maria Clara, eu pensei que agora, antes da finalização da reunião, nós iríamos ter aqui o convite do nosso querido Luizinho. Mas para que ela some-se a nós num projeto progressista, alternativo, companheira Maria Clara. Eu penso, Maria Clara, deputada, primeiro, parabenizá-la. Desde o início eu tenho visto o seu trabalho, o seu esforço. E nós, sempre me posicionei aqui na Assembleia, eu ainda estou numa situação de mais radicalidade nessa situação dos pedágios, pois eu sou não só contra, como penso que é um projeto fora do seu tempo, deputada. Isso não deu certo na Europa, não deu certo nos Estados Unidos. Isso não vai dar certo aqui em Minas Gerais, não vai dar certo no Brasil, nós estamos vivendo um outro tempo. Infelizmente, o governador Zeme é o governador atrasado, anacrônico, fora do seu tempo. Ele foi lá na Itália ver como que faz asfalto, um negócio de 50 anos atrás. É um absurdo. nós, deputado, com esses fundos de investimento, você hoje não tem mais, as empresas não têm dono. O CEO que teve aí da empresa, ele não sabe o que é, ele não sabe quais os objetivos, ele não sabe o custo, ele veio aqui, ele tem um consórcio, ele não sabe de onde vêm os recursos, ele tem o objetivo de ter X% de lucro com aquele empreendimento. Não deu lucro, eles tiram o dinheiro de um lugar e levam para outro. É o risco que nós corremos. Não tem, é igual as americanas, aconteceu o que aconteceu com as americanas, lojas americanas, ninguém foi punido. Eles deram bilhões de prejuízos ao Brasil, eles pegaram 5 bilhões do BNDES, seis meses antes de quebrarem, e não pagaram. Então, não tem como cobrar desse povo. Então, é temerário, é um risco, isso não é boa gestão. Não se trata de ser a favor ou contra a privatização ou não. Nesse momento, entregar as nossas rodovias para a iniciativa privada, que só quer tirar o dinheiro da região, esse é o mais grave. Claro que tem os outros prejuízos que haverá em nossa região, por exemplo, deputada, senhor presidente, lá na nossa região nós temos 152 cidades pequenas e uma distância em média de 20 a 30 quilômetros uma das outras. Então, as pessoas vão de uma para outra cidade com muita frequência. E, às vezes, como na minha cidade, Alfenas, moram em Alfenas, vêm trabalhar em Alfenas e voltam para a sua pequena cidade. Então, esse pedágio, por exemplo, no nosso caso, vai desidratar as pequenas cidades, vai trazer as cidades para a cidade de Polo, empobrece as pessoas que vêm e prejudica o desenvolvimento. Então, tem essas consequências. Guaxupé, por exemplo, trata oncologia em Alfenas. Alfenas é referência para quase um milhão de pessoas. As pessoas que tratam radioterapia pagaram dois pedágios de 13,17, com a correção vai para 14. Eles vão pagar 1.500 reais por mês. Mas vem com a prefeitura. O carro da prefeitura, quem sabe com o seu pai, sabe, sai 6 da manhã, volta 6 da tarde para tratar câncer. É doloroso o tratamento de câncer, efeitos colaterais, terríveis, 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 terríveis. Então, o governador Zema não tem, primeiro, ele não tem competência administrativa, não tem, até ela ceder ao campo progressista. Se bem que nós e o PSDB agora estamos mais juntos do que nunca. Mas aqui é o campo da esquerda, PT, PDT e PSDB. Nós estamos no bloco. No bloco da esquerda. Eu tenho saudades. Eu estou de amarelo em homenagem ao PSDB. Rosa? Não sei se... Você tem rosa em homenagem ao... Azul, azul do PDT. É, mas dizem lá no PT que tem o PT rosa, não é? O que é o mais light. Mas o PDT é azul. E o PSDB também. Ela está de azul por causa do cruziro mesmo. Autismo. Ô, deputada, eu tenho saudades dos embates que havia na época do Serra, do Alckmin, que o PT debatia com o PSDB, mas era um debate de ideias, de poderes. Vale relembrar, era um debate dentro do campo democrático. Onde havia respeito. Ninguém propunha intervenção militar, ninguém falava essas bobagens que nós vamos transformar o Brasil em um país comunista. Comunismo, deputado, nunca existiu, nunca vai existir. Era uma teoria do Marx, depois do socialismo, depois do socialismo, viria o comunismo. Quer dizer, então, as bobagens, falar que a Terra é plana, ficar falando de Deus a todo momento, desconfia que aí fique falando muito de Deus. as pessoas boas, as boas não precisam tanto assim ficar rezando, ficar orando. Então, mas concluindo, deputada, dizer que esse projeto do Zema, ele prejudica o Estado e vai nos deixar reféns do capital. Não adianta depois, nós não temos agência reguladora que controle isso. É impossível. Eles não fazem, ninguém obriga eles a fazerem. As obras previstas, deputado, são daqui a 10 anos. Alguma obra, poucas que tem, são daqui a 10 anos. Não vão fazer. Depois adiam, adiam, como já aconteceu em outras concessões, aí chega no final da concessão, entrega a concessão. É isso que vai acontecer. Está claro como bica d'água. É isso que vai acontecer. Nós estamos até vendo o que vai acontecer no futuro, deputado. Isso é prejuízo. Eles estão entregando, entregando as nossas rodovias, apenas para ferir lucros. Não sou contra privatizar. Eu mesmo fiz concessões na Alfenas, na área do saneamento, com muito sucesso. Não sou contra. Nesse caso, é temerário, porque eles não têm quem obrigue. As obras previstas são o meio do contrato. Eles não vão fazer. Então, o Zema é um governador, diz-se, competente, mas é o que eu falo mesmo. Ele nunca teve experiência. Você devia voltar a vender eletrodomésticos nas lojas dele, nas Zemas, que ele ajudaria muito mais o Estado. Talvez gerasse mais emprego e ali também não prejudicaria o povo mineiro. O que ele está fazendo é prejudicar o povo mineiro. E vamos derrotar esse veto lá hoje, viu, deputado? Vamos somar forças aqui para derrubar esse veto e fazer que, pelo menos, nas próximas concessões, já não pague a segunda passagem. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado, essa causa, nós lutarmos pelas rodovias e pela recuperação da nossa malha estadual, ela é uma causa suprapartidária. Acho que todo mundo que está aqui representando o povo mineiro não tem um deputado nessa casa que consegue sustentar que aquilo que está na gestão do Estado está sendo feito com celeridade e com a devida qualidade. Não estou aqui criticando muito pelo contrário. O DR, extremamente solícito, mas o argumento que é reiterado, por reiteradas vezes, sustentado pelo governo do Estado é que nós não temos orçamento. Eu não sou particularmente contrária as concessões. Nós temos exemplos que deram certo no Brasil. São Paulo, você pega Ianguera, pega Bandeirantes, são rodovias que hoje nós estamos felizes. Seis pistas, não é? Exatamente. Nós temos tranquilidade de trafegar com segurança, temos fluidez, temos modicidade tarifária. Nada disso é garantido em Minas Gerais, porque nós não temos uma agência reguladora. As concessões foram feitas de forma irresponsável. O secretário, sem infra na época, Fernando Marcato, hoje ninguém da notícia esteve à frente da condução das negociações com a EPR e, de fato, elaboraram um programa de exploração das rodovias, o PR, mas, na verdade, quem resta explorado é o povo mineiro, o povo do Triângulo, o povo do Sul de Minas, o povo que, infelizmente, foi contemplado pelo lote 2, Varginha Furnas. Hoje, o que nós estamos vendo é a institucionalização do assalto pelo governo do Estado, isso sendo feito nas nossas rodovias, sem a possibilidade de nós exigirmos um mínimo de qualidade na contrapartida dessa concessionária. Então, fica registrado aqui a nossa insatisfação, a necessidade urgente da criação dessa agência reguladora. Acho que o caminho não é simples, nós teremos soluções complexas, acho que descartar as concessões é irresponsável, dada a extensa malha rodoviária que nós temos, nós temos o Estado com a maior malha rodoviária do país, são mais de 22 mil quilômetros a cargo do Estado, fora aquilo que o Estado ainda busca estadualizar, as rodovias federais que ele ainda busca assumir responsabilidade em cima da gestão. Enfim, nós temos uma missão e tanto aqui na Assembleia, enquanto parlamentares, de fiscalizar, de cobrar, de judicializar na inércia do Estado, mas, enfim, acho que falta um olhar mais sensível do governo de Minas, da CEINFRA, da SEGOV, afinal de contas, estou falando aqui de pessoas que estiveram na região, que verificaram a péssima condição e que se encontra a nossa malha, principalmente aquilo que foi concedido. Deputada Maria Clara, só para complementar a fala de V. Exª, a fala do deputado do Luizinho. O que nós precisamos também de trazer ao debate do dia é a condição que nós temos orçamentária de darmos manutenção às nossas estradas. Minas Gerais, há 20 anos atrás, tinha um programa de manutenção de estrada permanente e, de 20, 15 anos para cá, esse programa não é exercido por nenhuma gestão. E aqui, eu não estou defendendo ou criticando gestão A ou B, eu não seria demagogo de entrar nas questões atípicas de cada governo. Nós tivemos pandemia, nós tivemos uma queda abrupta de arrecadação em governos anteriores, mas, fato é que, nos últimos anos, nós não temos nenhum investimento nas manutenções das estradas mineiras. O governador Zema usou muito desse discurso quando foi eleito, mas agora nós já temos quatro anos de mandato, portanto, ele é parte do problema, porque já se passou quatro anos deste mandato e eu tenho falado isso junto ao governo. Nós precisamos de resgatar a gestão de excelência, que gestão de excelência não está só nos números, gestão de excelência é quando a gente sai do nosso ar-condicionado, da nossa sala, do nosso escritório, da nossa empresa, vai para as ruas e vê que as coisas estão acontecendo, estão fluindo, que a vida das pessoas está melhorando. Eu acho que é isso que é gestão de excelência na atividade da vida pública. Eu tenho muita fé, deputado Luizinho, deputada Maria Clara, de que também nós teremos no futuro muito próximo sobre a condução do nosso presidente Tadeu, do presidente do Senado, Rodrigo, do governador Zema e também do presidente da República, afinal, a dívida que temos com a União, nós teremos um desdobramento muito positivo para Minas Gerais, muito positivo para Minas Gerais quanto à questão da dívida de Minas com a União. Isso é muito importante para que nós possamos também buscar, através deste desdobramento liderado pelo presidente Tadeu, condicionantes, e eu acho que aí está a grande preocupação de todos os colegas deputados, e essa comissão e tantas outras dessa casa poderíamos, junto do nosso presidente, começar a trabalhar as condicionantes deste desdobramento, porque não basta batermos as dívidas. Se nós não começarmos a criar outras condicionantes, nós falamos da educação recentemente, acho que nós vamos falar da saúde, mas também podemos começar a falar das estradas, das rodovias. Se você tem uma previsão orçamentária de uma dívida de bilhões e bilhões, e essa previsão será amenizada, por que não uma parte dessa negociação não vir para uma garantia de um fundo de manutenção, de melhoria, de avanço das rodovias mineiras? Eu acho que essa casa e essa comissão podem dar sua colaboração também para que o presidente Tadeu possa levar também as nossas sugestões desta comissão. Presidente Tadeu, justiça seja feita, levantou a bola desta importância de termos um diálogo com a União, um diálogo com o governo federal. Ele, para mim, o deputado que mais tem atribuições e condições de levar esse acordo à frente, e eu não tenho dúvida que esse acordo sendo exitoso, não é o governo A ou B que vai ganhar com isso, não é somente a Assembleia, não é somente o governador ou o governo federal quem vai ganhar com isso, a sociedade mineira, que tanto contribui para o progresso de Minas e do Brasil, o Estado de Minas Gerais e o governo federal têm uma arrecadação pujante, já visto a comparação com outros estados, mas é importante que nós possamos fazer aqui um pacto por Minas para os próximos anos, porque é inadmissível nós vermos estados com uma arrecadação per capita menor que o nosso, tendo condições sociais, condições econômicas, muito à frente de Minas Gerais. e é isso que nós estamos vendo nos indicadores econômicos dos estados desse país. Mais alguém a desfazer aqui a uso da palavra? Sem mais para acrescentar, presidente. Deputado Luizinho, obrigado, amigo, pela sua presença. e agradeço a nossa comissão. Seja sempre bem-vindo. Eu prometo que da próxima vez eu vou ser mais breve aqui na leitura dos requerimentos, não tomando tanto tempo de vossa excelência. Ganhamos tempo aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavadora da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.